E vamos falar do Rio de Janeiro, né? O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que a capital fluminense não está preparada para enfrentar chuvas como as que atingem diversas cidades da Bahia. Nos últimos dias, inclusive, Paes admitiu que o Rio não tem condições para lidar com o possível temporal com as mesmas proporções. E o repórter Rodrigo Viga vai trazer todas as informações e os detalhes em relação à possibilidade de chuva no Rio de Janeiro. Viga! Exatamente, o tempo continua firme e bom aqui no Rio de Janeiro, volta e meia parece uma pancada de chuva, mas as autoridades estão em alerta, estão atentas para a chegada de uma frente fria nos próximos dias, que pode literalmente trazer chuvas mais intensas, mais torrenciais. Essa chuva, inclusive, já atingiu, nas últimas horas, alguns municípios do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, provocando problemas, transtornos e também estragos. A chuva forte vem cá chegando o nordeste, especificamente o estado da Bahia e as informações dão conta de que essa chuva torrencial pode se deslocar para o sudeste e chegar aqui ao estado, a cidade do Rio de Janeiro. As autoridades locais estão acompanhando toda essa informação, todo esse informativo meteorológico e tomando medidas preventivas. O próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, admitiu que se uma chuva desse tipo, que atingiu a Bahia, chegasse aqui à cidade do Rio de Janeiro, provocaria enormes transtornos e estragos. Vamos acompanhar o que disse o prefeito da cidade. Ninguém está preparado para chuvas como aquela. Nenhuma cidade nem nenhum lugar do mundo. Muito menos a cidade do Rio de Janeiro, com as suas características geográficas, a quantidade de moos e montanhas, a proximidade com o mar, a quantidade de corpos hídricos existentes. Uma quantidade de chuva como essa, certamente causaria enormes problemas na cidade do Rio de Janeiro. Nós buscamos preparar a cidade, mas o que a gente age nesse momento é com aquilo que a gente chama de resiliência. Trabalhar para minimizar os danos, para evitar mortes. Então, o sistema montado já em 2010, que nós recolocamos para funcionar, é onde a gente busca prevenir que essas tragédias sejam aumentadas pelas ineficiências do poder público. Mas é muito difícil. Se tiver uma chuva daquela quantidade, não há bueiro e ralo que escoe aquela água. Nós estamos vendo na Bahia áreas, cidades pequenas, com pouca urbanização, e as cidades estão enchendo. Não dá para culpar nenhum governo por aquilo que está acontecendo. O que a gente tem que estar atento é para a resposta dos governos. Para a capacidade dos governos de atenderem, de dar resposta, de alertar a população, para provar vesteias. E acho que a cidade do Rio de Janeiro tem sido o exemplo do Brasil já há algum tempo. Na primeira gestão, o prefeito do Rio de Janeiro adotou uma estratégia importante para evitar que a chuva se transformasse em tragédia aqui na cidade. instalou o sirene de alerta em comunidades e favelas da capital e ainda um sistema de SMS, de mensagem para alertar moradores de áreas carentes e de risco do Rio de Janeiro sobre a possível chegada de uma frente fria com chuva forte por aqui do Rio. Rodrigo Viga. Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós-Pós Obrigado.